Abra sua Bíblia nessa manhã em Mateus capítulo 5 versículo 41, Mateus capítulo 5 versículo 41. O ensinamento que eu quero trazer hoje, tanto para você que está em casa assistindo essa pregação, quanto os que estão aqui presencialmente, é sobre o poder que tem em você servir as pessoas. Fala Tiago, eu já escutei muitas palavras sobre isso, mas talvez você nunca tenha escutado da forma que eu quero lhe passar hoje, como aplicação para o seu dia a dia. As pessoas amam, amam quem serve. E as pessoas costumam não gostar de quem só quer ser servido. A generosidade, você ser uma pessoa de coração aberto, uma pessoa que está sempre fazendo algo por alguém, faz com que as pessoas comentem sobre você. Então, a coisa mais impressionante da Bíblia é que ela te dá um princípio para você cumprir, porque esse princípio agrada a Deus, mas ao mesmo tempo que ele agrada a Deus, você teria que fazer só porque agrada a Deus, é um princípio que também te coloca numa posição diferente aqui na Terra. Esse, para mim, é o grande benefício de seguir a palavra de Deus. Porque você cumpre um princípio divino, ou seja, você consegue agradar a Deus ao mesmo tempo que promove resultados aqui na Terra para você, porque está cumprindo. Então, por exemplo, o princípio de servir ao outro é um princípio. A gente, no método Dash, são 12 princípios que eu ensino. Um deles é o princípio de servir. 12 princípios para você ter uma vida de paz e prosperidade. E o princípio de servir é muito importante, porque, primeiro, ele gera conexão. Tem duas formas de você conquistar uma networking poderosa. Duas formas. Pagando ou servindo. Então, a minha primeira networking, a minha primeira rede de contatos poderosa, eu não tinha dinheiro. Então, eu servia as pessoas, eu dirigia. Eu falava, não, eu fico na sala VIP servindo, porque eu queria estar naquele e-mail. E a única forma que eu tinha de entrar naquele e-mail era servindo, porque eu não tinha como pagar para estar. Mas quem não tem dinheiro e não gosta de servir, não entra em lugar nenhum. Não nos estratégicos. E quem só tem dinheiro e não gosta de servir, só entra, mas não fica. Não permanece. Porque é muito ruim você conviver com alguém que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas o serviço não. Quando você serve, você abre portas incríveis. Eu quero te mostrar hoje a luz da Bíblia, a luz da palavra, dessa sabedoria milenar, o poder de que isso tem. Mateus 5,41 diz assim, se alguém te obrigar, repete comigo, obrigar. Quem é que gosta de ser obrigado a alguma coisa? Ninguém. Eu te adianto. Por quê? Porque você entra num processo de negatividade emocional quando você é obrigado a fazer alguma coisa. Você pode gostar de ir para a academia de manhã, mas se você for obrigado a fazer isso, deixa de ser um prazer. Tudo que é uma obrigação, deixa de ser um prazer. Se você até gostar de fazer a mesma coisa que agora você é obrigado, só porque só porque é obrigado, o prazer já foi embora. Ninguém gosta de ser obrigado a nada. Fere teu ego, te diminui, traz ferida emocional. Ser obrigado é uma coisa muito difícil. Então eu quero que você pense nas palavras que a Bíblia usa para te ensinar. Porque a gente lê o versículo todo, mas a gente não consegue discernir cada palavra e por isso que muitos códigos que eram para ser revelados para a gente, a gente não consegue pegar. Então olha só, a Bíblia diz que se alguém te obrigar, ou seja, você não vai estar feliz porque está sendo obrigado, você está sendo ferido emocionalmente, você está sendo diminuído, mas se alguém te obrigar a caminhar uma milha, que é cerca de 1,6 km, vá com ele duas. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Agora eu vou jogar mais uma pimenta nessa comida. Abre comigo em Lucas 17, 10. Lucas capítulo 17, versículo 10. Diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, vocês devem dizer, somos servos, vamos lá, vamos falar alto, somos servos inúteis. Quem que gosta de ser chamado de inútil? Ninguém, né? Ninguém gosta de ser obrigado a nada e ninguém gosta de ser chamado inútil. Mas quando você faz somente o que tinha que fazer, somente aquilo que lhe foi mandado, ordenado, você é um servo inútil, porque você fez somente o que deveria fazer. Então em Mateus, Jesus nos ensina o poder de caminhar a segunda milha, quando você é obrigado, ou seja, você está contrariado, você não está bem emocionalmente e ainda assim vai fazer. Porque a gente acha que tem que cumprir o princípio se a gente estiver bem, a gente tem que cumprir o princípio se a gente concorda, a gente tem que cumprir o princípio se a gente está confortável e o princípio não tem nada a ver de como você se sente, tem a ver com obediência. Então, eu cumpro o princípio independente de como eu me sinto, porque se alguém me obriga a caminhar um quilômetro e seiscentos com ele, porque essa pessoa para me obrigar, ela tem algum tipo de poder sobre mim. Então, vamos supor que seja um chefe meu, que por implicância, fala assim, 40 graus, meio-dia, falou, Tiago, vamos andando comigo lá até o shopping. Assim, não é melhor pegar um Uber, não? Não, vamos andando que eu quero dar uma caminhada hoje. Olha o que eu tenho a ver com isso. Mas ele quer que eu ande. Fale, vamos lá comigo. Aí você começa. Geralmente você já vai reclamando assim, demoniado também, vai ver, eu vou ver outro lugar para trabalhar. Mas sabe o que a Bíblia está falando? Quando chegar no shopping, você tem que oferecer mais um amigo e falar assim, quer que eu ande contigo até a praça também? O cara, olha, primeiro você vai confundir quem tentou te oprimir. Porque quem tenta te oprimir, quem tenta te obrigar é para ferir você. Quando a pessoa percebe que você não só não está ferida, como ainda quer ajudar mais, você confunde o opressor. Mas também aqui em Lucas agora vai vir um segundo ensinamento, que diz o seguinte, que se você faz o que foi mandado, você é um servo inútil. Então, você faz o que é pago para fazer. E quando você é pago para fazer alguma coisa, você fica feliz quando cumpre o que foi pago para fazer. Eu sou pago para levar essa caneta daqui até ali, eu sou pago para servir esse cafezinho, eu sou pago... Então, se eu faço o que eu tinha que fazer, a Bíblia diz, não sou eu. Não é uma teoria da administração ou da gestão, é a Bíblia, a sabedoria milenar diz que você tem que bater no peito e dizer, eu sou um servo inútil, eu não presto para nada, porque eu faço somente o que eu tenho que fazer. Várias vezes, eu tenho várias memórias na minha vida de coisas que eu... Era para fazer uma coisa, eu fiz três. Porque eu sempre fui disciplinado a fazer mais do que é pedido, a entregar mais do que eu prometi. Uma vez, eu fui dar uma palestra, aí acabou a palestra, o Francisco falou assim, a gente pode ir no hospital visitar uma funcionária nossa? Eu falei, posso. Aí saí da palestra, quando você acaba uma palestra, está em outra cidade, já vou, o que você quer? Descansar. Porque a pessoa quando te leva para uma palestra, ela esquece que no outro dia, você já está em outro lugar, fazendo tudo isso de novo. Aí o Francisco falou, vamos lá no hospital? Eu falei, vamos. Chegamos lá, a moça estava no estado de câncer terminal, mas para para pensar em uma pessoa assim, que estava fisicamente destruída. Eu falei, olha, vamos orar. Eu fiquei assustado, porque eu não sabia que era aquela situação da moça. E aí eu peguei a mão dela, orei, eu acho que ela tinha lido um livro meu, alguma coisa assim que ela falou, né? Ela falou, estou muito feliz, obrigado por você ter vindo me visitar, e eu orei por ela, mas no meu coração, vou ser sincero com vocês. Sabe que você faz aquela oração de despedida? Senhor, que seja sem dor, sabe? Você vai preparando. Eu fiz uma oração por ela e tal, passou um tempo, a mulher voltou a trabalhar. Está boazinha hoje, né? Foi curada. Eu tenho um dom de cura? Não tenho, já te adianto. Eu queria ir lá? Não, não queria. Também vou ser sincero com vocês, eu queria descansar. Mas se você só faz o que foi pago para fazer, se você só faz o que tinha que fazer, você é um inútil. Você é uma inútil. Uma cura podia ter deixado de acontecer, uma morte poderia ser causada porque eu só fiz o que eu tinha que fazer. Afinal de contas, eu não sou pago para orar por ninguém, eu sou pago para dar o negócio lá da palestra, fui lá e dei a palestra. E outra coisa, era palestra de empresa, eu não estava lá pregando, não. Eu não estava como pregador, não. Eu fui para uma palestra de uma empresa. Mas o tempo todo a gente está ligado, o que eu posso fazer mais do que esperam de mim? O que eu posso entregar mais do que eu prometi? Eu gosto sempre de, por exemplo, quando alguém faz algum curso comigo, alguma coisa assim, a gente fala, vai acabar às cinco, eu gosto de acabar às cinco e meia. Por quê? Por causa desse princípio, pelo menos meia horinha a mais, pelo menos entregar um pouquinho mais do que prometi. E isso aqui, ele pode mudar a vida de muitas pessoas. Quando você deixa de fazer alguma coisa, você não só se torna uma inútil, eu acredito que você não goste de um título como esse, mas você pode estar deixando de mudar a vida de pessoas. Sabe o que eu descobri? Que o milagre nunca está naquilo que você é pago para fazer, está sempre na milha extra. Vou repetir. O milagre nunca está naquilo que você tem que fazer, está sempre na milha extra. Para para pensar comigo. Jacó, você conhece um pouco a história de Jacó? Ele trabalhou quantos anos para casar com a mulher da vida dele? A mulher que ele sonhou, ele estava apaixonado por Raquel. Ele trabalhou quantos anos por ela? Sete anos. Quando chegou no dia de núpcias, o sogro dele enganou e entregou Lia. Você imagina? Gente, eu já vi muita gente enganar os outros agora com a filha, entregar a outra é a primeira vez, né? E aí Jacó, quando percebeu que quem estava no quarto era a irmã e não a mulher que lhe era apaixonado, o sogro falou, tarde demais, meu companheiro. Porque aqui é assim. Primeiro, o caso é com a mais velha. Ou seja, sabe quando o cara faz um negócio contigo, mas não coloca a regra do jogo? Ele não colocou as regras do jogo. Ele deixou Jacó trabalhar sete anos e falou assim, agora se você trabalhar mais sete de graça, eu te dou a que você quer. Jacó podia ter ficado revoltadinho. O quê? Não. 14 anos para casar com uma mulher? Hoje em dia tem homem desistindo do casamento porque a festa deu 5 mil de orçamento, sacadinho. 5 mil? Não, eu desisto. Jacó. Jacó trabalhou 14 anos por uma mulher. Ele não desistiu de Racó, de Raquel, Racó. Não desistiu de Raquel. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó caminha mais uma milha, porque a milha dele seria sete anos, ele caminha duas milhas, 14 anos. Sabe quem nasce dessa união? Da segunda milha, não da primeira. Porque o milagre sempre acontece na segunda? Repete comigo. O milagre acontece na segunda milha. O milagre acontece quando você está fazendo mais do que deveria fazer. Ele deveria trabalhar quantos anos? Mas foi ao trabalhar 14 que nasceu José. José? É aquele José do Egito que vai livrar o mundo todo da fome. Um jovem de 30 anos que vai ter o poder da comida na mão numa época em que no mundo inteiro não se tinha nada para comer. Porque Jacó fez mais do que deveria fazer uma geração depois. O mundo foi poupado inteiro por causa de José, que é fruto dessa segunda milha. Ou seja, quando você faz mais do que é pedido, não é só o teu nome que cresce no meio do pessoal, começa a falar, olha, cara bom, está sempre ajudando todo mundo, olha, ela é muito generosa, não é só o teu nome que cresce, não. Você está salvando quem vem depois de você. Você está abençoando vidas que você nem imaginava. Você pode estar curando pessoas, não é nem teu dom, mas as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque o milagre se esconde na segunda milha. O milagre se esconde quando você faz mais do que deveria fazer. Eu não sei quem lembra dessa passagem também, quando Saúl fica endemoniado e manda chamar Davi para tocar a harpa. Saúl manda um recado para Jessé, o pai de Davi. Traga-me o teu filho. Sabe o que Jessé faz? Pega o filho, um cabrito, vinho, pães, bota num burrinho, e envia. Saúl pediu uma coisa. Jessé mandou quatro. Saúl pediu uma. Teu filho. Ele mandou quatro. Porque quem faz mais do que deveria fazer entra em lugares que jamais entraria. Jessé não sabia. Mas aquela oferta de quatro vezes mais do que ele deveria fazer estava colocando o filho dele no palácio pela primeira vez, lugar na qual ele não sairia mais, porque ele viraria rei de toda uma nação. Você não tem ideia das portas que se abrem quando você faz mais do que deveria fazer. Você não tem ideia de onde Deus pode te colocar quando você serve sem esperar nada em troca. Você não tem ideia do que Deus pode fazer amanhã, se hoje você começar a plantar as sementes. Você tem que lembrar que toda vez que você está servindo, você está plantando. E quem planta, colhe. Nos dias que você mais precisar, vão ter pessoas à disposição para te servir. não é porque você é especial, não. É porque você tem crédito na colheita. Isso é impressionante porque nós somos treinados para fazer aquilo que temos que fazer. Mas sabe quem é promovido nas empresas? Adivinha. O primeiro a chegar e o último a sair. é o que dá mais resultado, o que trabalha mais. Não é o que faz o que tem que fazer, não. É quem dá mais resultado. Quem é promovido, quem alcança níveis maiores, é justamente quem faz mais do que é pago para fazer. porque isso chama a atenção de quem tem o poder de promover. Se isso vale no mundo corporativo, imagina no mundo espiritual. Como isso não funcionaria? Deus te pede uma coisa e você está fazendo duas. esse aqui conhece a palavra. Essa aqui conhece a palavra, hein? Porque eu já ficaria muito feliz se ela só obedecesse. Eu mandei fazer isso e ela fez. Agora ela fez isso e ainda mais aquilo. É você pedir um cafezinho e a pessoa trazer um café e um pão de queijo. Você nem pediu pão de queijo, mas a pessoa pensa, são cinco da tarde, ele quer um cafezinho, por que não levar um pãozinho de queijo? Mas tem gente que você pedir um café, ela vai trazer só o café e só um pouquinho ainda. De maldade. Se for sogra, então, irmão, minha sogra. Deus abençoe. Minha sogra, traz um cafezinho para mim? Ela, sim, pode deixar. Traz um filete de cafezinho, eu olho assim, obrigado. Porque ela quer que depois eu vá lá pegar. Deus abençoe. Estou brincando. Tem gente que ela fica revisando se ela está fazendo só o que deveria fazer, porque ela quer fazer só isso. Ela não consegue nem dar liberdade para ela fluir um pouco mais. Fazer um pouco mais. Ela não quer, ela acha desperdício, ela acha que não é negócio fazer um pouco mais. mas somente quando você faz mais do que deveria fazer. Você começa a galgar milagres. Vou te contar uma experiência pessoal. Eu tive muitos problemas no início do Instituto, porque eu não conseguia dividir conteúdos. o que é isso? Nós tínhamos vários cursos diferentes no Instituto Destiny. Hoje em dia, a gente basicamente tem o método Destiny e o Destiny Mind, que é a mentoria, mas nós tínhamos vários cursos no início. E eu não dividia conteúdo. O que vinha na minha cabeça, eu falava. Aí a minha equipe me chamava, eu falava, Tiago, você errou, rapaz. Você entregou muito conteúdo nesse curso, esse é o curso básico. Quando o conteúdo é bom assim, você tem que segurar, você tem que entregar no curso tal. E eu ficava incomodado com isso. Eu falei, olha, eu vou fazer do meu jeito. Pode ser que eu me arrependa um dia, mas vai ser assim. E eu nunca, na minha vida, separei conteúdo. Agora, recentemente, é claro, por causa de organização, a gente começou a escrever as coisas, mas eu pegava o melhor que eu tinha naquele dia e entregava. Então, aconteciam umas injustiças, claro, porque às vezes eu estava num curso de 100 reais, que a pessoa recebia uma informação muito poderosa, e o cara que pagou mil recebia uma poderosa também, mas essa que ainda foi mais forte, e o cara só pagou 100. Aí depois a gente foi resolvendo isso com, catalogando o conteúdo. Mas por que eu fazia isso? Porque na minha cabeça, eu tinha que entregar tudo o que eu sabia naquele dia. Aconteceu algo interessante, Davis. Eu posso ter errado empresarialmente, que depois eu tive que consertar muita coisa, mas eu fiz muito mais do que era esperado. esperado. E isso abençoou meus negócios de uma forma que eu não esperava. Porque o milagre está na segunda milha. O milagre está quando você está fazendo aquilo que não precisaria fazer. Já não precisava, você já cumpriu o que prometeu, mas você vai um pouco mais, o milagre está aí. O sobrenatural entra aí. Isso vale para o seu negócio, vale para o seu ministério, vale para o seu casamento. Vale para tudo. Esses dias isso aconteceu uma coisa simples. Vou te dar um exemplo simples de casa que aconteceu. Eu fui fazer uma vitamina na cozinha, era de noite, e já a Janine falou assim, olha, se fizer lava, porque a moça não está mais aí. Eu fiquei pensando, faço ou não faço? Dá uma preguiça, né? Faço essa vitamina ou não faço? E aí tinha várias coisas na pia. Ela falou, pelo menos o teu copo você vai lavar, hein? Eu botei uma música, eu falei, quer saber, eu vou fazer essa vitamina. Aí fiz a vitamina, botei uma música, aí peguei o liquidificador para lavar. Primeira coisa que eu pensei, eu não nasci para isso, eu não mereço isso. A moça devia estar aqui, mas vou lavar esse liquidificador. Aí comecei a lavar. Aí peguei o copo. Quando eu vim, peguei a colher. Aí comecei no capricho. Tem uma hora que você toma como um desafio de vida. Eu vou lavar isso aqui tudinho. Eu vou deixar brilhando, eu vou desempregar essa moça amanhã. Ela vai chegar e ver isso aqui. De raiva eu comecei a lavar tudo. Conclusão. Arrumei a cozinha. Rapaz. A gente acha que a gente agrada a nossa mulher quando entrega flores, quando fala no ouvido. Quando ela viu a cozinha limpa, ela ficou toda arrepiada, falou, vem. Eu falei, eu vou. Se eu descobrisse que era isso, eu tinha lavado cozinha desde o início do casamento. Ah, rapaz, que maravilha. Depois eu dou umas dicas no encontro de casais. Ou seja, eu tinha que lavar o liquidificador em meu copo. Acabei lavando tudo. O milagre está sempre na milha extra. Ah, não estou falando que eu fiz rindo, não, tá? Porque a gente escuta o pregador falando, ai, o Tiago consegue fazer tudo, que especial que ele é. Especial nada. Ela vem com raiva. Só que eu fiz. É diferente. O resultado está em você fazer. Então eu fui lá e cumpri. Não queria. Nada a ver. Mas eu vou fazer. Fui lá e fiz mais do que era o Senhor. esperado e teve recompensa. Então é importante você saber que quando você faz mais do que é esperado, tem recompensa. Quando você faz mais do que é esperado, tem recompensa. Tem resultado. Não tem jeito. Nós precisamos aprender a deixarmos de sermos inúteis. E eu estou usando essa palavra porque a Bíblia está usando, tá bom? Deixarmos de sermos inúteis. Porque quando a gente faz somente o que tinha que fazer, nós saímos da categoria de bom servo e caímos para a categoria de inútil. Andar a segunda milha não é fácil porque... Não é porque você tem que trabalhar mais. Porque tem gente que gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de segunda-feira feliz. Eu amo trabalhar. Eu hoje aqui, ó... Fico com vocês de manhã, saio daqui, faço o Destiny Mind o dia todo. À noite, eu dou uma palestra numa conferência empresarial em Campinas. e vou estar feliz da vida porque eu amo trabalhar. Então, o meu problema da segunda milha não é trabalhar porque eu gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. O meu problema da segunda milha é que, geralmente, você é obrigado a fazer o que não queria. Não é isso que a Bíblia diz? Quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ou seja, o fazer mais é principalmente para quem está tentando te fazer mal. O fazer mais é principalmente quando você está confrontado emocionalmente. Aí você pega uma pessoa... Aqui não deve ter isso, mas algumas pessoas têm um problema sério com algum familiar. Tem alguém aqui que tem um problema sério com algum familiar? Tem? Uma pessoa levantou, baixou, falou, vai que me filma. Ninguém tem aqui. Que maravilha. Posso pedir para Deus levar vocês então porque é inédito. Deus já leva hoje. Alguém tem problema com um familiar aqui? Aí todo mundo levanta. Ótimo. Sabe para quem você tem que dar o melhor presente no Natal? Para essa pessoa. O nome disso é caminhar a segunda milha, fazer mais do que é esperado. O presente mais caro, o mais difícil de achar é para essa pessoa. É justamente quando você faz o que ninguém espera. é que o resultado começa a vir para a sua vida. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar quem está em casa, quem está me escutando, quem vocês que estão aqui, a começarmos a fazer mais do que esperam da gente. Fazer mais do que esperam da gente. Um exemplo. Um exemplo. No dia da palestra, eu cheguei a pousar na cidade, o evento foi cancelado. Como era um contrato, é só ler a cláusula, bota o advogado para ler e ver o que faz. Então, geralmente, eu, como contratado, não preciso me importar muito. O meu advogado vê o que diz o contrato, ou seja, se tem devolução de dinheiro, se manda, não, e pronto. Mas, o meu assessor estava comigo, eu falei, cara, liga para esse cara, eu quero falar com ele. A gente já estava na cidade e liguei. Eu falei, tudo bem. O Thiago, eu falei, rapaz, rapaz, me perdoa, o evento teve que ser cancelado, muito problema aqui, disso, aquilo. Eu falei assim, você está precisando de alguma coisa? O cara começou a chorar. Eu fiquei muita coisa. Cara, posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode. Orei, falei, dei uma palavra, falei, cara, não desiste. Se você faz as coisas certas, o primeiro pode dar errado, depois o outro dá certo. E eu fiquei uns 15 minutos no telefone com ele. Ou seja, eu estava fazendo mais do que era esperado de mim. Mas sabe o que aconteceu? À noite me ligou uma pessoa muito importante do Brasil, um artista muito conhecido no Brasil. Fala, Brunet, tudo bem, meu irmão? Tudo? Rapaz, estou te ligando para te falar que você realmente é um cara sério. Por quê? O que aconteceu? Tive com um fulano hoje, esse fulano é esse contratante que eu nem conhecia. Rapaz, ele me falou que você foi o único cara a ligar para ele, perguntar o que tinha acontecido, como você podia ajudar. Ou seja, todo mundo quer que o contrato seja cumprido, você se preocupou com a pessoa. aí eu entendi como que Deus trabalha, porque, olha só, liguei para a pessoa, porque eu fiquei preocupado, às vezes é o primeiro evento do cara, o cara não sabe fazer, eu já passei por muita frustração com o evento, então me coloquei no lugar dele, liguei. Mas como é que Deus me recompensa? Ele pega uma pessoa grande, que talvez tinha dúvida se o que eu falo é verdade, que provavelmente foi isso que aconteceu, e chegou ele e falou, não, cara, Tiago, ele é de verdade, ele vive aquilo. E aí Deus te respalda com quem pode te respaldar em outro ambiente. Pegou isso? Aí eu entendi que o poder de você fazer mais do que é pedido, mais do que é esperado, tem a ver com respaldo. As pessoas começam a te respaldar, as pessoas começam a te validar, as pessoas começam a abrir portas para você, afinal de contas, todo mundo quer andar com quem faz mais do que é pedido, todo mundo quer andar com quem serve, todo mundo quer andar com quem não reclama. Agora, com reclamão, murmurador, quem só faz exatamente o que é pago para fazer, ninguém quer, ninguém gosta. Então, o desafio dessa manhã é nós sairmos daqui com o coração cheio de vontade de fazer mais do que temos que fazer. Pensa no teu trabalho, o que você pode fazer mais? Tiago, é que eu trabalho para os outros, não sei o que. lembre-se que a Bíblia diz que quando a gente trabalha para o nosso patrão, a gente está trabalhando para Deus, é a Bíblia que diz. O apóstolo Paulo fala isso. Então, quem está te olhando para te promover é Deus. Às vezes, as câmeras de segurança da sua empresa não estão captando, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando você ministerialmente faz mais do que é pedido, quando você nas suas amizades faz mais do que é pedido, quando no seu casamento você caminha a segunda milha. Caminhar a segunda milha no casamento é complicado. Porque às vezes você tem que perdoar muitas vezes a mesma coisa. Mas eu falei que eu não gosto assim e a pessoa vai e faz de novo e tal. Só que o milagre está na segunda milha. O milagre está na segunda milha. No teu casamento, nas tuas finanças, na tua empresa, no teu ministério, naquilo que você nasceu para fazer, o milagre está na segunda milha. o milagre está na segunda milha. O milagre está na segunda milha. está na segunda milha.